As opções de cropped que o atelier faz, né? Alguns aqui já tá vendido, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Esse aqui é todo na renda, bordado à mão. Olha que maravilhoso! Com decote nas costas. Pode ser feito em várias cores pra usar com saia godê ou saia sereia com fenda. Fica maravilhoso! Esse modelinho é meu xodó, porque ele é feito no tule de malha, super gostoso no corpo. E é bordado em pedras de vidro. Eu amo, ó, frente e costa. Tem a opção dele com decote, tá vendo? Decotão, as costas também bordadas. Esse aqui, ele é um escândalo, gente. Vocês não tem noção o tanto que demorou pra bordar ele. Esse é todo no risco, com aquele tule mais encorpadinho, tá vendo? Decotão. E eu fiz ele em algumas cores diferentes aqui, tá vendo? Fiz no Tiffany, no verde. Esse aqui, gente, ele é todo cravejado em pérola e svaroskizinho, ó. Frente e costa de golinha alta. Esse aqui já é um tule mais encorpadinho com aplicação em renda, tá vendo? E transparência. Aí você pode usar tanto um top, um bojo mais claro da mesma cor, por causa da transparência, que fica lindo. Esse aqui, ele é frente única, tem a golinha toda bordada, tá vendo? E ele é cravejadinho de vidrilho, tem detalhes de renda na barra. Perfeito também. Tchau, babe.